Salve, salve, família Pet Start! Tudo bem, gente? Que saudade de vocês. Hoje foi um dia bem triste, bem difícil de passar. Gente, tô triste, fiquei meio perdida, assim. Cheguei em casa e falei assim, nossa, e agora? Como fazer? Quando chegava no serviço, a gente já sentava, começava a gravar. E eu cheguei no serviço hoje e liguei, Daniel, Daniel, como é que você tá? Tô triste pra... não vou falar a palavra, mas foi isso que ele falou. E aí a gente ficou olhando os comentários de vocês, vocês ficaram tão tristes quanto a gente. Muitos de vocês perguntaram se a gente ia ver alguma forma de ajudar, qualquer que fosse. Vários de vocês, inclusive alguns pais de vocês, que a gente ficou muito feliz, muito gratificante. E aí o Daniel teve uma ideia, isso aqui eu não entendo direito, mas foi uma ideia do Daniel, pra gente tentar fazer um milagre aí e conseguir manter o canal. E aí o Daniel vai explicar pra vocês. É, na realidade eu tô sonhando um pouco alto aqui, eu coloquei uma meta de 400 reais por mês pra gente tentar minimamente manter o canal. Eu sei que é difícil porque nós não somos um canal grande. embora a gente tenha os melhores inscritos e a gente percebeu isso nesses dias, o quanto a gente gosta de vocês e o quanto a gente gosta de fazer vídeos pra vocês, de conversar, de estar junto, de dar risada. E foi triste vocês colocando umas carinhas de choro. É, a Líria ontem, é que vocês não perceberam porque o rosto dela tava pequenininho, mas ela tava quase chorando no vídeo. Foi, foi difícil. Foi por isso que eu falei pra vocês, não vou citar nomes. Eu acho que eu tô apaixonando. Porque se eu fosse citar nomes e lembrar do carinho de vocês, eu não ia conseguir gravar. Por isso que eu falei, não vou citar nomes, porque cada um de vocês são incríveis, né? E aí o Daniel falou, bom, vamos tentar um milagre aí. É, a gente na realidade tá tentando um ato de rebeldia contra o YouTube. O YouTube não quer, mas a gente quer sobreviver. Então, pra isso, a gente veio precisar da ajuda de vocês. E por isso eu escolhi um site. Perdão. É, a Líria ainda tá com a senosite bem atacada. O nome do site é Padrim. Alguns de vocês talvez conheçam, outros que não conhecem, é o seguinte. O Padrim... Ah, tá ali em cima. É, não, eu vou colocar o link aqui no vídeo, não se preocupem. Quem puder ajudar, é claro. Aqui você pode ajudar a partir de um real por mês e não precisa de cartão de crédito. Essa é a melhor parte. A gente sabe que a maioria de vocês não tem cartão de crédito, não teria como ter acesso a um cartão de crédito. Muitos pais de vocês têm medo de usar o cartão de crédito na internet. Não, sem motivo. A gente sabe que não é fácil. Muitas vezes a minha esposa mesmo já sofreu fraude ali, já teve um problema de fraude bancária. É complicado. Só que esse site aqui é tudo muito tranquilo. Você pode colaborar a partir de um real por mês e a gente vai acabar recebendo aí as doações de vocês, a ajuda de vocês, pra gente poder contar com alguma receita. Porque se depender do YouTube, vou mostrar o que já aconteceu hoje. O YouTube percebe que tem um vídeo crescendo rápido. Ele vai lá e já coloca o amarelinho. Aquele último vídeo que a gente tá com 404 visualizações. Mostrou no Roblox, o amarelinho. Ele tirou e colocou aqui. Eles tiram e eles devolvam. Amanhã ele tira daquele e coloca no jogo do Chaves. Daqui a pouco vai estar o Chaves, vai estar o Mário. De manhã tava no Mario Party 8. Então, ele vai, ele devolve, a gente solicita, ele vê que não tem nada, que é um vídeo bacana, que é um vídeo inocente. Que é um vídeo totalmente, conteúdo bacana. Ele devolve, ele dá um e o outro. Hoje de manhã ele tinha dado aquele amarelinho, que é tira a monetização do Mário Party 8. Vocês assistiram, né? É. Então, vamos falar agora do que a gente quer aqui no Padrim. O que a gente precisa e quem puder, claro. O que a gente pode oferecer pra vocês como recompensa. Vocês meninos seriam os nossos padrinhos e as meninas seriam as nossas madrinhas. Aqui eu tô chamando todo mundo de patrão. Patrão ou patroa, né? Como diz a Simone Simária. Mas vamos lá. Aqui a gente pode começar a partir de um real por mês, se você só quiser ajudar. Você pode, a partir de um real por mês, pedir uma moedinha pro seu pai, pra sua mãe. Claro, você vai pedir, você não vai roubar da carteira. Você não vai pegar escondido. E também não vai brigar com eles, é claro. Você mostra o vídeo e se toparem, beleza. Se toparem, não toparem também, beleza. A gente continua. A amizade continua a mesma. Mas é um momento que realmente a gente precisa de ajuda. Então, se o canal de alguma forma é legal pra você, se você é importante pra você, se você curte as nossas lives, os nossos vídeos, esse é o momento que a gente vai precisar da ajuda de vocês. Então, vamos lá. A primeira recompensa aqui, só quero ajudar. O Padrim não deixa a gente alterar isso aqui. Então, a partir de um real, a gente não pode oferecer nenhuma recompensa. Com cinco reais por mês... Eu vou explicar a coisa do um real. É um real por mês. Mas ele não deixa gerar um boleto. Se for no cartão de crédito, tudo bem, você pode pagar um real por mês e vai ficar lá. Ele vai depitar todo dia que você escolher e tal. Beleza. Só que o boleto, ele só gera a partir de cinco. Pelo que eu entendi... Ou seja, você seria... O sistema do boleto, você talvez possa ajudar outros sites. Vamos supor que você queira ajudar o nosso site. E tem um outro projeto que você queira ajudar também. Você ajuda cinco projetos ao mesmo tempo, você também vai estar gerando um boleto de cinco reais. E pode ajudar. Eu não sei se funcionaria os cinco reais direto só pra gente, como é que funcionaria. Porque eu não tentei clicar e fazer um apadrinhamento eu mesmo. Mas eu acredito que seja esse esquema que a Lilian falou. Aí depois a gente já passa pro outro patamar aqui de ajuda, que é o padrão Júnior. O padrão Júnior. A gente vai fazer um vídeo, claro, agradecendo. Cinco reais por mês. Que aí você paga cinco reais por mês. Você ajuda a gente com cinco reais por mês. E a gente pode te oferecer um agradecimento todo especial no final de algum vídeo. Um vídeo que você quiser, que a gente coloca, a gente coloca um agradecimento, é claro. Ou a gente grava um vídeo e coloca agradecendo a todos vocês. Exato. Nossa, vou agradecer o Wellington, o Wellington, obrigada. A gente faz um vídeo legal pra vocês. Sim, exatamente esse é o propósito. Quem puder ajudar com um pouquinho mais, é claro que a gente vai ficar muito grato. Vai ajudar demais a gente a continuar aqui. Aí a gente criou um outro nível aqui, que é o patrão master. Aqui a pessoa vai ter o direito a escolher um jogo por semana. A gente vai colocar aqui no ar o jogo que você pediu. Toda semana você vai falar. Toda semana. Eu quero o JBLIN do Roblox. É. Toda semana vai ter. Aí na outra semana você fala, não, eu quero Gears of War. Sim. Na outra semana eu quero um vídeo do Assassin's Creed. Só não vale o Playstation 4, os exclusivos, é claro. Só exclusivo do Playstation 4. O Playstation 4. Quem sabe aí com a ajuda de vocês a gente consiga. Se não for, um tanto que não seja exclusivo do Playstation 4, a gente não tem. É, a gente conhece. Mas aí é durante um mês, ou seja, né? Quatro vezes, quatro semanas, você vai escolher o jogo. Não importa se a gente gosta, se a gente não gosta, se vai dar audiência, se não vai dar audiência. Você fala, não, eu quero assistir isso. É, exato. Porque essa questão da audiência é uma questão meio complicada. Porque às vezes a pessoa pediu algum vídeo, a gente colocava, estava animada. Eu falei, poxa, por que você não vai continuar com aquela série? É, porque infelizmente a audiência aqui está prejudicando o canal. Como a gente não vai ficar mais dependendo do resultado, aí a gente pode fazer aquele pedido. Você escolhe o seu jogo. Exato. Então é tranquilo, graças a vocês que vão nos ajudar. A gente espera que vocês possam, né? Que a gente possa contar com vocês. A gente vai conseguir trazer aqueles jogos que a turma às vezes não conhecia tanto. Que não fazia tanto sucesso, mas que agora a gente vai conseguir colocar. Aí com cinco reais a mais, com vinte reais por mês, a gente criou um clube dos patrões VIP. E a gente vai criar, muitos de vocês tinham cobrado um grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook. A gente vai criar os dois. E para não ficar tão lotado o grupo, a gente vai limitar o grupo a quem pagar vinte reais por mês. Lembrando um detalhe que as recompensas são acumulativas. Por exemplo, se você fala assim, não, eu quero ser um vídeo, eu vou pagar vinte reais. Você vai ter acesso ao grupo, você vai pedir o jogo anterior, a gente vai fazer um vídeo para agradecer você, tá? Então é todos os atores. Você, não, eu vou pagar vinte. Então você vai ter um grupo no WhatsApp, vai ter um grupo no Facebook. Você vai escolher o seu jogo uma vez por semana. A gente vai colocar o jogo para você escolher. E a gente vai fazer o vídeo te agradecendo. Exato. Então vai acumulando tudo. Exatamente. Aí a gente criou uma outra recompensa para quem estiver disposto a colaborar com trinta reais por mês. Que é o patrão moderador. Você sabe que nas lives a gente tem muita gente, muita gente acaba azucrinando, infelizmente. Então você vai ser um moderador, você vai estar do nosso lado, você vai ser uma pessoa da nossa confiança, que vai estar aí coordenando o chat, vai estar podendo divulgar seus amigos, colocando links. Você pode divulgar o canal do seu amigo, colocar o link lá. Até o seu próprio canal, caso você tenha. E claro... Você tem o canal, você coloca lá, a gente se inscreve no meu canal também. E todos os outros. E vai também para o clube, vai também pedir o vídeo, vai também ter o vídeo de agradecimento. Tudo isso vai se acumulando. Aqui a gente criou um outro nível, que é o patrão de respeito. Esse aqui, a gente sabe que não vai ser muita gente que vai poder colaborar. Então a gente colocou um máximo de três. Por quê? Porque quando a pessoa colaborar com 50 reais por mês, a gente vai marcar um dia por semana. Aqui eu falei na sexta-feira, mas de repente vocês queiram outro dia, a gente combina. E a gente vai jogar junto online. E o mais legal é que a gente vai gravar a gente jogando online. E vamos fazer um vídeo da gente jogando. E vamos colocar no YouTube, para depois você mostrar para os seus amigos, para você se gabar, o quanto você joga bem ou não. Talvez você perca, talvez você morra. A gente escolhe um jogo, você escolhe um jogo. Eu falo, vamos jogar tal jogo online. Aí pode ser ou no PC ou no Xbox, que os dois a gente tem. A gente tem tanto Xbox Live. Por exemplo, você fala assim, eu quero jogar Gatic com vocês. Aí a gente vai combinar o dia, vai combinar o horário. A gente fala, vamos entrar na sala tal. Aí vocês entram junto, mesmo a sala, tudo. E vai estar você lá. Junto com a gente. É isso? Exato. Aí a gente vai filmar tudinho. Não, eu quero o jogo do Roblox. Aí está lá o Gambrash. Vai estar filmando. O Gambrash está aqui e tal. Você vai estar junto com a gente. Exato. A gente vai tentar focar em você, no seu desenho. E você vai estar jogando junto com a gente. Exato. Então, a gente colocou aqui o máximo de três, que é exatamente para não ficar muito lotado, para a gente poder dar atenção para todo mundo. E aqui, o último que a gente colocou do Patrão Supremo, a partir de R$100 por mês. A gente sabe que é uma quantia já maior. Eu coloquei o máximo de dois. Não sei se a gente vai chegar a dois. Mas olha o que acontece. A gente vai convidar você um dia por mês, um sábado por mês. Você vai vir aqui em casa. A gente vai almoçar junto. E depois, a gente vai para o restaurante, ou a gente vai fazer um churrasco, vai fazer um almoço especial. E a gente vai gravar, vai passar o dia inteiro jogando aqui, porque você é o nosso Patrão Supremo. Sacou? R$100. Então, tem para todos os gostos e bolsos aqui. A partir de R$1 por mês, você pode ajudar a gente. Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês, do fundo do meu coração e acho que da Lívia também, se vocês gostam do canal, se o canal de alguma forma faz vocês sorrirem, faz vocês felizes por um momento, por uma hora, por um dia, por 30 segundos vocês conseguem dar risada, esquecer, às vezes um problema que você tem em casa ou na escola. A gente sabe que a vida é complicada para todo mundo. Então, o intuito do canal, realmente, é a gente se divertir, a gente dar risada. Mostre esse vídeo para o seu pai, mostre algum vídeo que você gosta, fale... Se o seu pai não conhece o canal, você tem que mostrar, você tem que falar, pai, eu adoro esse jogo, eu adoro o jogo do Chaves. Mostre o jogo para ele, ele vai ver que seu pai e sua mãe, ele vai ver que não tem nada de errado, que a gente não tem palavrão, que a gente é bacana, que o conteúdo é legal. Você tem que mostrar para ele, não dá para você chegar lá e pedir se ele nem saber o que está acontecendo. Deixa eu colaborar com o fulano, ele não vai nem saber do que se trata, é complicado. Então você chega para ele, mostra... Exato. E, de qualquer maneira, a gente não se sinta obrigados. Não, claro, ninguém aqui é obrigado a nada, a gente nunca obrigou, aliás... A amizade continua o mesmo, o carinho continua o mesmo. Exato. Sabe que, independente de qualquer coisa, você sempre não está morando no nosso coração, a gente é que vai sentir falta, é claro, porque a gente queria muito que esse projeto continuasse, que o canal continuasse. Gente, como é gostoso... Isso é um grande sonho do Daniel, gente. Sim. É um sonho. Ele está arrasado. É, esses dias aqui tem sido muito triste para mim, de fato, como tem sido triste para Lilian, mas assim, eu acho que talvez ninguém esteja sofrendo tanto quanto eu. Eu gostaria muito que isso se tornasse a minha carreira, eu gostaria de poder fazer isso. Eu queria fazer como faz o Coisa de Nerd, como faz o Os Dois Marmotas, o BRK. Claro que eu não preciso da quantidade de inscritos que eles têm, não preciso da fama que eles têm, do dinheiro, não, nada disso. Eu queria apenas poder conseguir manter o meu canal, conseguir viver do meu canal, conseguir me dedicar ao meu canal, ao nosso canal, ao canal da Família Perto Start. E eu acho que, se vocês nos ajudarem, se vocês acharem que vale a pena, talvez um dia a gente consiga chegar lá. Essa é a parte mais crítica do canal. A gente não tem muito inscrito. A gente está lutando para sobreviver. O YouTube não vai fazer o possível para a gente desistir. O YouTube não vai divulgar a gente. Ele não vai ajudar a gente de maneira nenhuma. Por isso que a gente está tendo que recorrer a vocês. E se a gente conseguir vencer esse momento, se a gente conseguir uma base maior de inscritos, se a gente conseguir ficar mais conhecido, a ponto de algumas empresas se interessarem e anunciarem no nosso canal, é bem provável que a gente sobreviva e que a gente consiga continuar trazendo vídeos legais, entretenimento, bastante conteúdo para vocês. Mas, nesse momento, a gente precisa da ajuda de vocês. Agora, quem não puder, pode. Não, claro. A gente tem um pedido, que é se você pode. O Daniel vai mostrar. É. Por um ar. Ó, a gente vai entrar num vídeo qualquer no YouTube. É, o que acontece aqui... Não, entra num... Qualquer outro canal. Ah, sim. Deixa eu entrar aqui. Vou clicar aqui nos dois marmotos. Isso. O que acontece? Isso você pode fazer. Todos vocês. E talvez seja uma forma de ajudar a gente. Olha... É, vocês estão vendo os pontinhos aqui? Vocês estão vendo, ó, esses pontos amarelos. Pera, solta aí, ó. Vamos ver. Aham. Ó. Aqui é um exemplo. Apareceu essa propaganda, tá? Já apareceu nos nossos vídeos pra você essa propaganda. Entendeu? Agora aí você fecha. Você não precisa clicar nela. Você vai lá e fecha. O Goldenham vai fazer agora. Fechou. Tá? O que dá o dinheiro pra gente são essas propagandas, tá? Se ela não está aparecendo pra você, é porque foi usado um programa chamado Adblock. O que ele faz? Ele não faz essas propagandas aparecerem. Então você fala, ah, que legal, vou assistir, vou usar esse programa aqui. Não tem propaganda, não precisa ficar fechando. Legal. Isso prejudica todo mundo. Não é só o nosso canal. É o canal dos dois marmotos. Se você gosta de coisa de nerd, você prejudica coisa de nerd. Você prejudica o BRKS do... Então, se nunca apareceu, mostra lá de novo. Essas propagandas, ó, tá vendo? São esses pontinhos. Onde estão esses pontos amarelos? São os lugares que podem aparecer as propagandas. Tá? Se você entrar e ver que o seu vídeo não tem nenhum pontinho amarelo, nenhuma propaganda, que se você chegar ali, ó, e fecha. Pronto. Você fecha. Ó lá. Não precisa clicar não. Só fecha. Tá? É isso que faz o YouTube dar aquela miséria pra gente. Tá? Então, se não tiver aparecendo esses pontos amarelos pra você e se nunca aparecendo nenhuma propaganda, você tá com esse negócio aí que se chama lá de bloco. Então, tira isso daí. Aparece a propaganda, você fecha, não precisa assistir, você pode pular. Exato. Que é uma maneira que você pode ajudar a gente, não precisa de dinheiro e não precisa de nada. Você vai conseguir ajudar a gente dessa maneira. Isso todos vocês podem fazer. Com certeza. E outra coisa que a gente teria que fazer, a gente, o YouTube não quer canal de gameplay, pelo menos não os novos, só os muitos grandes. Eu já vi gente falando que tem que esconder do YouTube que é um gameplay. Que não coloca no título que é gameplay, que não coloca nas tags, que não coloca na descrição, porque o YouTube não quer. E o que a gente estaria pensando, caso a gente possiga manter o canal, voltar pro canal, seria fazer um vlog por dia. Então, dois jogos e um vlog, ou um jogo e um vlog, que aí a gente contaria com a ajuda de vocês. Então, vocês vão dar... Os temas, é. Os temas. Os temas, por exemplo, séries que os inscritos gostam. Aí vocês vão falar a série que vocês gostam, o porquê. E a gente vai... Ah, o Jonathan gosta da série Dexter. Pronto. Ah, a série Dexter, assim, assim, assim. E o Jonathan gosta por causa disso, 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 daquilo. E a gente vai fazer vários temas. E a gente vai fazer vários temas. É... Jogos que os inscritos... Por exemplo... Sei lá. Jogos com animais que os inscritos mais gostam. E a gente faria... O canal de vlog seria mais ou menos um bate-papo em que a gente estaria trocando ideias. Não necessariamente só apenas sobre jogos, mas qualquer tema que vocês gostam. As piadas dos inscritos. Sim. E vocês mandavam suas piadas e a gente via as piadas de vocês. Séries que os inscritos gostam. Desenhos que os inscritos... É, mais ou menos um bate-papo que nem a gente faz nas lives, mas com um tema direcionado a cada que. Exato. Editadinho, bonitinho, tudo certinho. Basicamente é isso, galera. E a gente estaria interagindo bastante. É, bastante com vocês. Eu acho que vocês iriam gostar. A gente acredita que sim. A gente poderia fazer... Porque seria tudo temas sugeridos por vocês e falando de vocês seria bem legal. Sim, que vocês gostam. Fazer parte do universo de vocês aí, de interesse, de gostos. Acho que o cara é bem legal. Brinquedos. Brinquedos favoritos dos nossos inscritos. Sim, dá pra fazer bastante coisa. A gente mostra o brinquedo. Seria... E seria uma forma de agradecer vocês e de envolver, porque vocês estariam sempre, sempre citados. Sim, sem dúvida, a gente gosta, evidentemente, como eu já tinha falado aqui, a Lívia também. A gente gosta de tratar vocês como membros da família e acho que se a gente conseguir fazer isso, realmente, colocar esse sonho, essa ideia que a gente tem, a gente vai conseguir nos aproximar ainda mais de vocês. Que tal, galera? Gente, é isso. De qualquer forma, somos todos agradecimentos, independente da sua empresa. Vale o que eu falei ontem. Vocês são incríveis, incríveis, incríveis. E os pais de vocês devem ter muito orgulho. Sem dúvida. Vocês são pessoas maravilhosas. O que mais eu quero falar? Muitas lives a gente já teve de vocês que se abrirem e contarem, olha, tá acontecendo isso na minha escola. Usam assim, falam assim. E só queria deixar um recado pra vocês, independente do que acontece. Não acredite nas coisas ruins, tá? É muito mais fácil quando alguém vem e fala uma besteira pra gente, da gente acreditar nisso. Descarta isso e acredita em uma coisa boa. Se alguém chega pra você e falar alguma louco, esquece. Esquece isso daí. Não deixe isso te afetar. Não mostre que isso te afeta. E assim, não acredite nas coisas ruins que falam pra você. É muito mais fácil a gente acreditar quando alguém fala uma mentira e aquilo fica... E eu sei porque eu sou assim e é péssimo ser assim. Então não sejam assim. Então acredite nas coisas boas. Sim. Sempre. Tenho fé em vocês também. Vocês são maravilhosos. Acreditem em vocês, acreditem no potencial que vocês têm e principalmente no fato que vocês são muito legais. Descartem qualquer pessoa que fale o contrário. A gente não teria esse prazer todo, a gente não estaria sentindo tanta falta se vocês não fossem legais. E vocês são legais exatamente porque vocês são do jeito que vocês são. Então é exatamente essa característica única que cada um tem dentro de si que torna vocês muito especiais. A gente quer muito que isso continue. Então vamos torcer, vamos rezar pela gente aí. Fale com os seus pais se vocês puderem. Se vocês tiverem essa liberdade, é claro, não forcem nada, não comprem briga, não vão brigar com o pai irmão de jeito nenhum. Mas se vocês puderem ajudar a gente, ajudem. Isso vai permitir que a gente esteja junto cada vez mais aí. E com muito, muito tempo, quando o canal estiver grande, a gente ainda sempre vai lembrar. Foram vocês quem deram aí aquela força que a gente precisava para continuar em frente. Gente, muito obrigado por vocês terem ouvido a gente até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A gente espera que tenha um próximo vídeo. Vamos lá. Juntos a gente vai conseguir bater essa meta aí. Vamos conseguir manter o canal vivo e dar uma banana para o YouTube que não quer que a gente fique aqui. Beleza, galera? É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, gente. Um abração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.